O avião de Lisboa 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 Aparra o avião Não sejas piegas E migra para o Japão Mesmo que fazem colegas Aparra o avião E não sejas piegas E migra para o Japão Tente dar a voz A quem me dá um caminho Rita comigo mas nunca sozinho Ria leite com direito e é preceito Vindo do leito Dá sempre jeito Na praia para o sol Na Alemanha para os cheiros Pegaram-se passos Passinhos de coelho Vai voar até a lua Aparra o avião Não sejas piegas E migra para o Japão Mesmo que fazem colegas Aparra o avião E não sejas piegas E migra para o Japão Aparra o avião A lua é a lua, apanha o avião Nossas espiegas, amiga para o Japão Mesmo que vasem colegas, apanha o avião Nossas espiegas, amiga para o Japão A lua é a lua, apanha o avião Nossas espiegas, amiga para o Japão A lua é a lua, apanha o avião 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 Olho para o nada, espero no vazio Que me derrete o tempo e me aquece no frio Estou morto no olhar Com um olhar de vida Espero no silêncio uma mão cheia de nada Escondo uma espreita Vindo do nunca O sol desperta e acorda para um novo dia Faz frio neste vazio O suicídio já não é original Faz frio neste vazio Faz frio neste vazio Faz frio neste vazio O suicídio já não é original O suicídio já não é original Faz frio neste vazio Faz frio neste vazio Faz frio neste vazio Troco por conversas Os trocos que não tenho Reflito mais um pouco Um pouco do que é tanto Partido no movimento De morte a legiota Subo até ao céu e minto o voo da gavota Mas parto com expressa De me vingas um dia Ao vingas um dia Ao ver-te lá de cima É sorrir enquanto uma das Faz frio neste vazio O suicídio já não é original A espriu, neste vazio A espriu, neste vazio A espriu, neste vazio Suicilio, já não é original Suicilio, já não é original A espriu, neste vazio A espriu, neste vazio A espriu, neste vazio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenho a sensação que me segue sem vão. A mão que me arrasta até ti pregada ao chão. Sem ti eu sou como um mútuo. Sem ninguém melhor. Castigo o corpo, corno, sofri já pra sei. Não me vou, não sabia. Não me vestu, não sabia. Não sabia, não sabia, não sabia. O sonho que sonhei da vida que criei. A porta que divido e encerro o espaço em que eu entrei. Eu escolho quando vens, sem saber ao que vês. Castigo o corpo, corro, sofri já passei. Não me vestu, não sabia. Não sabia. Não sabia, não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia, não sabia. Você conheça. Não sabia. Se inscreva no canal. Eu sabia. Se inscreva no canal. Paios tu? BPM? Paios tu? Os BMS? Paios tu? A Madeira? Paios tu? Os submarinos? Paios tu? Quanto a gente adicionou eras mensais para ler estes assaltos que vêm nos jornais? Futebol, Caracóis, acerva-je e sumóis, na TV mais um concurso, o exaltino não é o que supere, mais um recurso que esta livre no destaque, a cada parte do sai já, a vida e a grande festa aqui na agora começou, tens um ótimo escrito na testa. Portugal não te ajudou? Paios tu? 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 Um doutorado e também desempregar E no mesmo que tens dinheiro estás a pagar no estrangeiro É de ser verdadeiro, não planeias mais viagens Tanto a roubar nas portagens Vem viver a grande festa que agora começou Tens um achito na testa Portugal não te ajudou? Tens um achito na testa 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 Tu dizes que adoras Doi, faz sangue e corta a respiração Segue só uma sentença, tua paixão Rasga, come, beijo e mata o coração Tira, põe, encanto e gela a solidão Eu sei que queres ser diferente Mas dizes que não E avanças no verão Doi, faz sangue e corta a respiração Segue só uma sentença, tua paixão Rasga, come, beijo e mata o coração Tira, põe, encanto e gela a solidão Doi, faz sangue e corta a respiração Segue só uma sentença, tua paixão Rasga, come, beijo e mata o coração Tira, põe, encanto e gela a solidão Nunca vou te dar, nunca vou te dar a mão Trai, põe, encanto e gela a respiração Segue só uma sentença, tua paixão 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 Não pensou que já estava a viver Não, 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 não Não correu Nem sentiu a sombra que o viu a passar por mim E então partiu Sem dormir e nem te acordar Só me deixou um adeus pra te dar Sem sorrir e nada sem voltar Só me deixou um adeus pra te dar Não se perdeu por estar a olhar pra ti Não te disse no que estava a pensar Não venceu E não chegou perto do sol que um dia ouviu nascer Não correu Nem sentiu a sombra que o viu a passar por mim E então partiu Sem dormir e nem te acordar Só me deixou um adeus pra te dar Sem sorrir e também sem voltar Só me deixou um adeus pra te dar E aí Sem sorrir e nem te acordar Sem sorrir e nem te acordar E aí 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 Sem sorrir e nem te acordar Só me deixou um adeus pra te dar Só me deixou um adeus pra te dar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sem sorrir e também sem voltar Só me deixou um adeus para te dar